Yeah niggas Mas cinco magas, ainda funciona o processo Não é processo médico É exposto e nutrimo E pra tudo o vegan vou virar ao contrário Cunha bolso magro, simba e ginásio Cê ganha poupança, ganha salário Pai rinde com força que eu vou armário E pra tudo a você bem na rua 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 Mómo fa se sétimo É gusta de buscar sangue novo Bajuda chula Meti na confusão com Nha bolso Bajuda chula Bajuda na fala o buchu dito Bajuda chula Manera que tem nem cabonito de Bajuda chula Bajuda buka barato Muda cabudinha bolso Bajuda buce pitiu Bajuda bufa se sétimo E com saco mil franc Bajuda chula Bajuda chula E com saco mil franc Bajuda chula Bajuda chula Bajuda chula Bajuda chula Mómo fa se sétimo Bajuda chula Bajuda chula Bajuda chula Bajuda chula Bajuda chula E com saco mil franc Bajuda chula Bajuda chula Calma no estação semana Buna pedindo a plasma Pensa em Nha Nomi Mário Mata Fome Toda hora bebe a lote Carrega em telefone Sumiste dinheiro Bajuda chula Bajuda chula Bajuda chula Bajuda chula Sumiste dinheiro Bajuda chula Bajuda chula Bajuda chula Bajuda chula Pai gente de bom, adiu da chula E a moça também na minha sida Pai gente de bom, adiu da chula E a moça também na minha sida Pai gente de bom